Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Na rede, mais um Sassarico News, trolando as notícias da grande mídia da Casa Grande. Hoje é sexta-feira, 1º de novembro de 2019, 11º mês. Começa hoje o 11º mês do governo do nada. 11 meses enrolando o país sem nenhum projeto. Vejam! O general Heleno, sobre o tal AI-5, disse que tem que estudar. Que não é assim, tem que estudar. Esse é que é o problema, tem que estudar. Porque se essa gente tivesse estudado alguma coisa durante a vida, não falaria tanta besteira e não estariam pagando mico como estão a pagar agora. Aliás, sacanagem do Frota, que mandou o general tomar sopa e ir descansar. O general bem que podia dormir sem esta. Hum, 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 hum. Cleófas, o medidor das causas perdidas, diz que esta proposta de AI-5, bem que podia se chamar AI-5 centímetros. Ó! Desafiando os argentinos, publicou uma foto do filho do presidente Fernandes como dry queen. E uma dele mesmo portando um gigantesco fuzil. Não adianta, não supera, não compensa, pode botar um tanque no colo. Que o salário, o salário, ó. Eu sou muito filho da puta. Cleófas, o psiquiatra de Bagé, afirmou. Quanto trauma um ínfimo pintinho pode causar, não é mesmo? Quando Silas Malafaia manda o Dudu calar a boca, deve ser porque até Jesus está ameaçando deixar a causa. Bolsonaro disse que o filho está sonhando quando fala em AI-5. Meu senhor, isso não é sonho. Isso é pesadelo e com Freddy Krueger. O condomínio do Bolsonaro não tem telefone. Tem celular. Quem atende é o próprio dono da casa através do celular. Mas a promotora já resolveu que o culpado é o porteiro. Aliás, a promotora do caso Marielle, bolsonarista de carteirinha e campanha, faz jus ao axioma. É a raposa tomando conta do galinheiro. Bolsonaro mandou suspender todas as assinaturas da Folha de São Paulo nas repartições federais. Ele disse que a Folha envenena os funcionários. Já não se lê a Folha, já não se lê o Globo. Vai sobrar apenas aquela revistinha das testemunhas de Jeová, o Sentinela, sabe? Garotinha e Rosinha ficam brincando de pique com a cadeia. Chegam na cela, é só bater no muro da cela e gritar pique. Na mesma hora o Gilmar manda soltar. O ministro... Já sabe, né? O ministro... O ministro do meio... É um verdadeiro chato mesmo. Chato não no sentido de ser desagradável, mas de ser um piolho realmente. Ninguém quer saber dele. Ele não serve pra porra nenhuma. E agora até o partido dele, o novo, suspendeu ele. Diz que ele faz mal à imagem do partido. E ele de chato continua agarrado no saco do país, no saco do cargo. Não larga o cargo de ministro... O candidato de centro-direita do Uruguai rejeitou o apoio de Bolsonaro. Bem faz ele. Ele já sacou a uruca que o Bolsonaro traz com ele. O Santander teve um lucro de 19 bilhões neste trimestre. E você? Quanto lucrou neste trimestre, hein? Paulo Guedes fala em bafo do reaquecimento da economia. Um bafo. O bafo do reaquecimento da economia. Esse bafo a gente já tá sentindo na nuca há muito tempo. Crisálida Viegas, você já sentiu o bafo do Paulo Guedes no cangote? Vá se fuder! Olá! Você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal! Inscreva-se! E não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho!